Música Opa galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero comentar com vocês um pouquinho sobre a Square Enix E tentar explicar pra vocês porque que eu não entendo a Square Enix Vocês sabem aí que algumas semanas atrás eu fiz um vídeo de notícia aqui falando que a conta chegou pra Square Enix Que aquele negócio de exclusividade começou a ficar com dívidas, os jogos dela não estavam vendendo tanto Aí depois de um tempinho aí ela voltou atrás da decisão, agora os jogos dela estão saindo pra todas as plataformas Ou seja, ela só criou vergonha na cara com isso daí por causa que a água bateu na bunda Pois se não tivesse batido, ela muito provavelmente ainda tava ali só deixando as coisas no Playstation ou no Nintendo Switch Eu realmente não entendo esse pessoal da Square Enix Provavelmente aí quando as contas apertaram deve ter tido uma troca ali de engravatados dos cabeças da empresa Mas ainda assim eu não consigo entender eles As estratégias de marketing e as decisões que tomaram nos últimos anos realmente são bem questionáveis Mas esse vídeo aqui galera eu quero falar principalmente sobre os jogos legendados em português da Square Enix Como diz um amigo meu chamado Eduardo Parece que eles fazem Unidunite salamemingue Pra poder escolher qual jogo eles vão legendar em português e qual eles não vão Deixa eu dar um exemplo pra vocês aqui de como os caras são realmente estranhos Em 2019 chegava aí ao mercado Kingdom Hearts 3 Que era o fim de um arco da franquia que já durava muitos anos Aí quando o jogo lançou Adivinhem? Pois é, não teve legenda em português Sendo que muita gente pediu, teve petição dos fãs e a Square Enix ignorou total Aí depois em 2022 eles acabaram lançando aquele Valkyrie Elysium Que é um jogo que faz parte ali de Valkyrie Profile Que é uma franquia deles também E assim galera, esse jogo ele veio sem hype, veio sem explicar nada e acabou ganhando legenda em português Simplesmente o jogo caiu de paraquedas, ganhou um novo jogo da franquia Valkyrie depois de anos e veio legendado em português Mas aí por vários fatores o jogo acabou fracassando, mas ele tinha legenda em português Aí ali no final de 2022 a Square Enix vai e lança o Crysis Core Final Fantasy VII Reunion Que é um remaster do jogo de 2007 que chega muito perto de ser um remake E assim gente, diferente do Valkyrie Elysium, Final Fantasy tem bem mais nome aqui no Brasil e em vários lugares do mundo também Mas vamos focar para o Brasil aqui Ainda mais sendo o Final Fantasy VII que é o jogo mais popular da franquia E esse jogo, o Crysis Core, ele adiciona mais história para o Final Fantasy VII Já que ele se passa alguns anos antes da história do original Obviamente ele tinha que ter chegado com legendas em português, certo? Já que o próprio Final Fantasy VII Remake que foi lançado em 2020 Veio com legendas em português Aí vai lá, eles lançam o jogo e não tem legenda em português Os fãs que tiveram que fazer uma tradução aí para o PC Para aqueles negócios lá de emulador do Nintendo Switch também fizeram Porque se depender da Square, nunca vai ter Na época que lançou o jogo, o pessoal até teorizou que eles iam lançar um patch gratuito Com a tradução em português, mas não, não aconteceu e não vai acontecer Aí agora aí no Nintendo Direct foi anunciado aí o remake do Dragon Quest III E que eles vão lançar no ano que vem o remake do Dragon Quest I e II também Só que assim galera, o jogo já tá na loja da Steam, o Dragon Quest III Remake E novamente, ele não vai ter legendas em português Pô Square Enix, e aí cara, que palhaçada é essa véi? O que dá mais raiva gente, é que o jogo tá lá marcado para coreano Chinês simplificado Chinês tradicional Francês Italiano, mas não português Brasil Será que a Square Enix odeia o Brasil igual a Nintendo? Porque é essa impressão que tá dando Eu entendo que esse tipo de jogo pode ser mais popular lá pra Coreia, pro Japão, pros Estados Unidos, pra China Agora eu queria tentar entender com vocês galera, por que que esse jogo vai ganhar então A versão legendada ali pros alemão, pros espanhóis, pros italianos, pros franceses, mas não pro Brasil cara O que que eles tem diferente da gente mano? O valor de compra cara? Deve ser isso só né, porque não é possível mano E não existe aquele argumento que alguns brasileiros dão Ah, eles não vão lançar com legenda pra cá porque aqui a maioria do povo pirateia Cara, essa desculpinha não cola mais Do mesmo jeito que tem gente que pirateia aqui no Brasil Tem gente que pirateia na França, na Itália, na Alemanha, na Espanha Eu até tenho certeza que até na própria China, Coreia e Japão e Estados Unidos Também eles pirateiam Ou seja, isso não é argumento pra defender empresa milionária, por favor Pode até chegar aí algum rando e falar Ah, mas esse tipo de jogo não vai vender muito por aqui Tá, mas o que que tem que colocar a legenda em português Sendo que é uma empresa grande cara A Square Enix é grande, ela não é um estúdio indie véi Eu até entendo quando um estúdio indie não quer colocar legenda em seus jogos por vários fatores Tem uns que colocam, claro Mas não é todos que vão pôr A gente pega de exemplo aí vários jogos aí no mercado Tem muito jogo ali que realmente é extremamente nichado E não compensaria pro estúdio colocar uma legenda em português Agora quando é empresa grande gente, pelo amor de Deus É uma obrigação colocar legenda Capaz aí do Kingdom Hearts 4 quando for sair também não ter legendas em português Pô galera, a Capcom também já cedeu pro Brasil O Brasil tá dando dublagem nos jogos, tá colocando legenda Eu particularmente não ligo muito pra dublagem Pra mim tendo a legenda aqui é o essencial Ainda mais em jogos aí que são RPG, tem muito diálogo Tem que ter cara, tem um negócio importante pro brasileiro Essas empresas galera, eles tem que entender que o Brasil Ele não é exemplo no quesito educação Os estudos do nosso país infelizmente não são de alto nível Então obviamente aqui muitos brasileiros mal sabem falar o português direito E eles querem que eles saibam falar inglês também Não é assim que funciona Enquanto as empresas grandes tiverem esse pensamento achando que brasileiro sabe inglês Isso infelizmente vai continuar acontecendo Pô, até a SEGA aí com Persona e Yakuza também tá colocando legenda em português O que impede a Square Enix de colocar legenda em português pro Brasil em seus jogos Não adianta ela pegar e escolher um pra pôr e três ela não pôr Um ela põe e três ela não põe Aí depois ela coloca em dois e em cinco ela não põe Não pode cara, tá errado isso daí Ela tem que ter um padrão Ou ela põe ou ela não põe cara Não fica nessa de colocar e tirar, colocar e tirar Mas pelo tamanho dela, na minha visão e opinião É obrigação dela colocar legenda em português nos jogos dela Na série principal de Final Fantasy E obviamente eles já colocam legenda Já que é o carro chefe deles Desde o Final Fantasy XV aí a gente vem ganhando legendas em português Só que em outros títulos eles não tão colocando E é bizarro Como eu falei antes, o próprio Valkyrie Elysium ganhou também uma legenda em português Por que que o Dragon Quest 3 Remake não vai ter legenda em português? O que difere de um pro outro? Quais são os critérios pra ele decidir que pode um ter legenda e o outro não cara? A única coisa que eu posso dizer aqui é pros brasileiros aí se unirem E fazerem petições e tentar chamar a atenção da empresa Porque é bizarro cara É por isso que eu tô falando pra vocês aqui desde o início do vídeo Eu não entendo a Square Enix e ela é uma empresa estranha Pra fechar com chave de ouro aqui o meu esporro na Square Enix No evento da Nintendo, o Nintendo Direct Eles anunciaram o novo jogo de Zelda O The Legend of Zelda Echoes of Wisdom Eu não sei se é assim que se pronuncia Mas assim galera Esse jogo a gente vai jogar com a princesa em vez do Link E ele vai ter legendas em português Ou seja, até a Nintendo cara Tá começando aí a dar os primeiros passos pra colocar a legenda nos jogos dela E por que não a Square Enix? Que bizarro cara Eu tô sendo obrigado a citar e elogiar a Nintendo por algo que ela tá fazendo de bom Pra mim criticar a Square Enix Olhem só como o mundo dá voltas cara Pelo amor de Deus Enfim galera, espero que tenham gostado do vídeo aqui Eu só queria fazer um desabafo mesmo Porque realmente não faz sentido E eu espero que a Square Enix crie vergonha na cara E comece a colocar legenda em português nos seus jogos Porque sinceramente já deu cara Acabou a paciência com eles já véi Eu gosto de alguns jogos da Square Ainda tô conhecendo melhor os jogos da empresa de forma geral Tem muitos jogos ainda deles que eu não joguei Tem muitos Final Fantasy que eu não joguei ainda Mas mano, não dá cara Não dá pra defender eles véi Tão acertando aí em colocar os jogos deles em outras plataformas? Claro que tão Isso aí eu elogio Mas devo informar que eles só tão fazendo isso Porque a dívida ali bateu pertinho deles E isso é algo que a gente tem que pontuar Não dá pra pegar e passar pano Bom galera, é isso Valeu Até os próximos vídeos E tchau tchau